Esta semana teve início a primavera, estação do ano de clima mais ameno e de muitas flores nos jardins. A gente aproveitou esse início de estação para pegar dicas com um especialista sobre como cultivar uma horta em casa. Dá para plantar quase tudo, inclusive em apartamento. Elas têm a capacidade de mudar por completo o ambiente, dar um ar mais criativo, romântico ou simplesmente mais belo. Mas você sabia que nem só de flores se faz um jardim? Quem mora em casa, o plantio pode ser feito diretamente no solo, seja no cantinho do jardim ou do quintal. Agora quem mora em apartamento também pode ter uma mini horta. Primeiramente, vocês têm que conseguir um espaço vertical como este daqui. Depois, é ir em busca de um vaso de terra e também de adubo. Depois de seguir esses passos, é só procurar os temperos de sua preferência. A busca por uma alimentação mais saudável tem servido como motivação para se criar uma mini horta. Além de garantirem um toque especial aos pratos, essas plantinhas, assim como as flores, também podem dar charme à decoração. E desde que o local seja bem iluminado, é simples de fazer. Pegue um vaso e o encha com terra vegetal. Esse é o primeiro ponto. E depois adube. O solo de Aracaju é um solo pobre. Então, para se plantar qualquer coisa, tanto faz uma árvore como um pé de alface, você tem que importar o solo. A nossa chamada terra vegetal, a terra preta que a gente adquire nas casas comerciais, nos locais. Essa terra vegetal tem que ser fertilizada, tem que ter um substrato, uma mistura da terra vegetal com areia e com o adubo orgânico de preferência. Pode usar também o pó de coco. O pó de chaxim já não existe mais, então o pó de coco substitui também pela qualidade de umidificação. E essa fertilização tanto pode ser orgânica, através do esterco animal, bovino ou de aves, como pode ser NPK, nitrogênio de fosso e potássio, pequenas dosagens. Isso vai depender do recipiente que você plantou, a quantidade necessária, naturalmente, quando se trata do químico, é uma quantidade muito pequenininha para não queimar também a planta. Sobre a escolha dos vasos, é importante notar que os de 20 centímetros de altura costumam ser eficientes para o bom desenvolvimento das plantas. Os vasos também devem possuir furos embaixo para drenar o excesso de água. E aí é que entra outro fator importante, a irrigação. Bom, no caso de apartamento, tem que ser uma irrigação manual. Você pode usar garrafas PETs com água, um mini regador e fazer essa irrigação. O importante é não encharcar a planta demais, sem demasio, mesmo porque dificulta a operação até da própria limpeza e manutenção. Mas o segredo da irrigação é exatamente você testar a umidade do solo. Se o solo tiver uma umidade suficiente, ele não precisa ser irrigado. Normalmente, as hortaliças são irrigadas quase diariamente, algumas menos. Por exemplo, tomilho, ela não pode, não deve ser irrigada todos os dias, duas vezes por semana, porque ela convive melhor com o solo mais seco. Mas a maioria são higrófitas, são plantas que gostam de água e que precisam dessa água para sobreviver. Seu Antonino explica que qualquer pessoa pode fazer as mudas em casa. Você pode adquirir a semente, que é muito fácil de encontrar no comércio, e plantá-las em casa, numa bandeja, em qualquer recipientezinho, e fazer depois a chamada repicagem. Você tira a mudinha e planta no vaso definitivo. Pode ser qualquer tipo de material do vaso, pode ser de cimento, de barro, de fibra de coco. As fibras são até aconselháveis porque elas seguram um pouco mais a umidade, são umidificadoras. Mas qualquer material pode ser utilizado, tanto no solo diretamente, no caso das casas, como em apartamentos, pequenos vasos ou vasos maiores, vai depender da quantidade e da dimensão que você quer dar àquela horta. E pronto! Entre 20 e 30 dias será possível colher hortaliças saudáveis e fresquinhas. Mas para tê-las por um bom tempo, é essencial manter os cuidados de adubar, regar e deixar o ambiente iluminado. É um preço até bem em conta que se deverá pagar em nome da saúde. A gente pode produzir todas essas hortaliças básicas da nossa alimentação, da salada, o coentro, a cebolinha, o alface, o tomate cereja, o tomilho, enfim, a alecria, etc. No próprio apartamento. Quem mora em casa, em residência térrea, que tem um quintal, muito melhor ainda. E principalmente se esse quintal está protegido de ventos fortes, salinidade, essas coisas, ela pode ter sua própria horta, para que a gente possa consumir um alimento sadio, que a gente sabe que não tem nenhum agrotóxico contido nele. Outra dica importante passada pelo engenheiro agrônomo Antonino, é você manter a sua horta num ambiente bem iluminado. Mas as suas plantinhas não precisam receber sol o dia todo. O indicado é no máximo entre duas a três horas de sol por dia. E dá até para manter esse jardim suspenso na varanda de casa, pois as ervas e vegetais, a exemplo do tomate cereja, tem um efeito estético bem decorativo e deixa a casa mais bonita e até perfumada. E assim ficou pronto.